Uma notícia exclusiva agora, conseguimos em primeira mão uma carta que foi enviada pelo embaixador Nestor Foster Jr. ao deputado Hank Johnson. Trata-se de resposta à carta que Johnson havia escrito ao presidente Joe Biden em 14 de outubro com críticas à situação da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A carta do deputado Hank Johnson teve, como signatários, outros deputados, todos como Johnson, do Partido Democrata dos Estados Unidos. E a Ana é que está com essa carta em mãos do embaixador, com a resposta do embaixador. Destaca alguns trechos para a gente, Ana. Nós comentamos, né, Vitor, sobre essa carta semana passada aqui. Achamos uma carta bem estranha, né? São 63, se eu não me engano, assinaturas de democratas. E aquela ala que eu acabei de comentar aqui, né, no meu comentário sobre a economia, né? Os democratas mais radicais, os democratas que trancam a economia, os democratas que querem aí a obrigatoriedade da vacina, os democratas que querem estourar aí o teto de gastos do governo, que tem pautas muito radicais, nada paralelo com a cultura americana, com o que os americanos esperam. E a carta foi muito comentada no Brasil, né, por alguns veículos que precisam aí de alimento para atacar o governo do presidente Jair Bolsonaro, dia sim ou outro também. Mas aqui a carta não teve absolutamente nenhum efeito, né? Os americanos já estão com problemas demais na administração de Joe Biden. E a carta que nós conseguimos com exclusividade é uma carta de quatro páginas, ela é muito bem especificada sobre as críticas, né? É uma carta respeitosa, diplomática, do embaixador Nestor Foster, mas é uma carta incisiva também, que colocou ali os pingos nos is, né, nessa ala radical do Partido Democrata, com cópia também para o conselheiro nacional de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Então, eu selecionei alguns trechos aqui da carta, onde o embaixador Nestor Foster diz o seguinte, ele começa dizendo, fiquei surpreso, abre aspas, fiquei surpreso com a sua carta de 14 de outubro ao presidente Joe Biden, assinada por outros membros do Congresso, e que, infelizmente, contém distorções, desinformação e falsos capítulos sobre o Brasil que exigem retificação. Ela não reflete a amizade de longa data no respeito mútuo que caracteriza as relações entre Brasil e Estados Unidos, nem propicia um diálogo construtivo, que a embaixada tem procurado manter com representantes de ambos os partidos políticos. Deixe-me destacar os problemas mais salientes apenas nos primeiros dois parágrafos da carta e aí uma oferta de correção que o embaixador Nestor Foster colocou na carta. Aí ele coloca um trecho, trechos da Carta dos Democratas ao presidente Joe Biden e um trecho diz o seguinte, escrevemos para expressar nossa profunda preocupação com políticas que o presidente Jair Bolsonaro vem perseguindo no Brasil e que ameaçam o Estado de Direito, os direitos humanos, a saúde pública e o meio ambiente. E aí o embaixador rebate. A carta não menciona um único exemplo das supostas ameaças, porque estas simplesmente não existem. Por 28 anos, o presidente Jair Bolsonaro foi sucessivamente reeleito como membro do Congresso Nacional. Sua eleição em outubro de 2018, com 57,7 milhões de votos, foi sinal claro de repúdio à corrupção e às políticas estatizantes que a tornaram impossível. Aí ele coloca mais um trecho da Carta dos Democratas ao presidente Joe Biden. Exortamos Vossa Excelência a enviar à administração Bolsonaro mensagem clara de que, se persistirem os ataques do presidente Bolsonaro ao processo eleitoral, as relações Estados Unidos e Brasil ficarão severamente comprometidas. E o embaixador rebate. O debate político no Brasil, como em qualquer grande democracia, ocorre dentro de um quadro institucional robusto, sob a égide de uma sociedade civil dinâmica que usufrui de amplas salvaguardas constitucionais. E aí, ali no finalzinho já da carta, os democratas dizem o seguinte, a falácia da nossa imprensa militante no Brasil. O mandato de Bolsonaro foi marcado por políticas antidemocráticas desde o início. Ele está entre os principais exemplos da tendência global em direção a uma política iliberal e autoritária. E o embaixador Nestor Foster responde. Isso não é verdade. O presidente Bolsonaro nunca implementou nenhuma política antidemocrática. Mais uma vez, a carta faz uma declaração bruta, abrangente e é apoiada por quaisquer fatos. De fato, com 33 partidos, uma imprensa livre e um debate político vibrante, o Brasil é e continuará a ser um dos países mais livres do mundo. Aí o embaixador cita todos os exemplos da administração Bolsonaro em relação a direitos humanos, criação de empregos, políticas ambientalistas. Mostra que o Brasil já vacinou 94% dos adultos com uma dose e 68% já totalmente imunizados contra a Covid. E aí ele finaliza a carta dizendo o seguinte. Como demonstram os exemplos acima, a carta em questão não tem amparo nos fatos e em nada contribui para a amizade e a cooperação entre Brasil e os Estados Unidos, especialmente na área da defesa, cujas raízes remontam à luta comum de nossas tropas para derrotar o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E termina da seguinte maneira. É lamentável que, sob pretexto de promoção da democracia e dos direitos humanos, objetivo plenamente compartilhado pelo governo brasileiro, a carta propõe a uma visão de mundo que tem dificuldade em lidar com diferenças políticas e com os fatos. Nas palavras de um grande estadista brasileiro, o Barão do Rio Branco, mais de um século atrás, os Estados Unidos podem considerar o Brasil seu amigo e certamente um de seus mais constantes e leais amigos neste continente. Estou certo de que esta visão de longo prazo de amizade e cooperação que tem guiado as relações entre o Brasil e os Estados Unidos e nossos dois povos seguirá prevalecendo nos próximos anos. E aí é isso, Vitor. É uma carta que foi respeitosa, diplomática, mas muito incisiva, colocando aí as diretrizes no que realmente nós comentamos a semana passada. É uma relação tão antiga Brasil-Estados Unidos que ela já faz parte de uma esfera muito independente de qualquer governante, qualquer ala ideológica em qualquer dos dois governos no Brasil ou nos Estados Unidos. E o embaixador Nestor Foster foi muito feliz, na minha opinião, de colocar os pingos nos is e mostrar que essa ala radical aí do Partido Democrata não vai empurrar as narrativas porcas que essa imprensa militante no Brasil aí tenta empurrar desde 2018. Aprova a resposta, Augusto? Totalmente. A Ana Paula disse tudo. Realmente não... Ela me representa. Diga, Fiuza. Parabenizar a Ana pela reportagem e dizer que é uma ótima resposta do embaixador Foster e lembrar que isso é uma pantomima, né? Esses, como a Ana sempre explica também, quer dizer, a política foi se degenerando. Então, fica mais difícil você encontrar as referências históricas. Esses democratas não são como os democratas da época de John Kennedy. Esses democratas são uma laranjada de oportunista. E eles fizeram... A prova de que isso é uma pantomima é que eles fizeram isso o tempo inteiro durante o governo Trump. Então, assim, nas dualidades que eles tentam, nas caricaturas que eles tentam fazer crer, era um governo malvado da direita, ou como se queira dizer, que faz mal às pessoas, né? Que é ali meio protofascista, xenófobo, contra as minorias, né? O que caracterizou... E aí eu fico à vontade, né? Para falar fora desses conceitos, dessas balizas que são colocadas. Então, ignorando aí referências ideológicas, ou doutrinárias, ou filosóficas. O que fez o governo anterior, nos Estados Unidos, durante quatro anos? Promoção social e promoção da liberdade. E aí isso não tem para onde correr. Não adianta você buscar no rótulo A ou no rótulo B. Você olha os indicadores e você constata. E, no entanto, esses que são, né? Ficam se apresentando, como os democratas, ou progressistas, ou os amigos dos fracos, ou os amigos das minorias, eles repudiaram, eles tentaram sabotar durante quatro anos, e eles fizeram cara de nojo a isso que foi o que aconteceu. Promoção social e promoção da liberdade. Então, é pura retórica, é pura demagogia, e foi muito bom que o embaixador tenha dado essa resposta, colocando os pingos nos is. Zé. Eu sugeri, né? Quando vi aquela carta horrorosa, mostrando um Brasil que não existe, um Brasil da imaginação deles, né? E disse até que uma figura que foi desenhada com a participação de brasileiros, isso que é triste, né? A gente vê que realmente o governo tinha que se defender. E me surpreendeu o canal, né, Ana? Eu gostei. E o canal é esse mesmo. O embaixador entende muito bem a política americana, conhece as pessoas, sabe muito bem as relações Brasil-Estados Unidos. Então, foi uma resposta muito boa e num momento adequado. E só repetir, nós, num governo civil, o único militar que eu conheço no governo mesmo é o Pazuello, o ex-ministro da Saúde. Os outros já foram para a reserva. Aí, já tem cento e tantos militares no governo. Não, é verdade. São pessoas que trabalham e que são de confiança que o presidente conheceu. O Lula tinha 12 ministros guerrilheiros, né, que alguns chamam de terroristas, eu não diria, mas, enfim, eram as pessoas que ele convivia. Então, é assim mesmo. Agora, não significa que nós temos um governo militar. Nós estamos com o governo civil eleito pelo voto direto, quer queira ou não. Por outro lado, também, essas fantasias de que o Brasil está atacando o meio ambiente, que o Brasil não respeita os direitos, conversa fiada. E o embaixador Fosner fez muito bem em dar uma resposta oficial.